E o projeto de lei do autocontrole criado pelo Ministério da Agricultura ganhou uma nova versão. O deputado federal Domingo Sávio, relator da proposta, redigiu um novo texto que incorporou algumas demandas do setor produtivo, como a diminuição do valor das multas para quem cometer infrações sanitárias e quem teve acesso a essa nova versão e traz mais detalhes para a gente, é a repórter Paola Cuenca, que está lá em Brasília. É um assunto que acabou de ser definido, são muitas novidades, talvez o principal assunto do dia, Paola. E eu queria que você trouxesse para a gente, em primeira mão, as principais mudanças nesse texto, porque o produtor de todo o Brasil quer saber. Boa noite, Paola. Boa noite, Petra, e boa noite a todos. Olha, tem bastante mudança nesse projeto de lei. Tanto é que quando a gente vai falar no linguajar daqui de Brasília, político, essa nova versão é um termo do projeto que ele ficou com substitutivo, porque na versão original que foi enviada pelo Ministério da Agricultura, ele recebeu 51 emendas, que são 51 sugestões dadas pelos deputados federais, ali na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, de como aperfeiçoar o projeto que foi criado pelo Ministério da Agricultura. E daí essa incorporação gerou esse substitutivo, uma nova versão. Vou lembrar aqui para a nossa audiência que a ministra da Agricultura, Teresa Cristina, quando enviou esse texto do projeto de lei ao presidente Jair Bolsonaro, antes dele ser enviado ao Congresso Nacional, argumentou que era necessário implementar esse sistema do autocontrole, principalmente porque o agronegócio está em uma expansão que a máquina pública, o poder público, não está conseguindo acompanhar, principalmente nessa questão de ter profissionais em número adequado, fiscais agropecuários, para acompanhar toda essa expansão, para evitar algum conflito na comercialização, exportação, perdão, destes produtos agropecuários, é que então existe esse modelo diferente, que, nas palavras da ministra, é visto como o mais inteligente do processo de monitoramento da defesa agropecuária. O autocontrole, ele fica como uma definição de que as empresas, ou as pessoas físicas que trabalham ali com o beneficiamento de um produto agropecuário, vão criar, com base nas leis de defesa agropecuária, um programa, um manual ali, que ele mesmo vai definir como vão ficar essas regras para a empresa. A gente já vê aqui uma primeira tela definindo para quem se aplica essa regra do autocontrole. Essa regra vai ficar aplicada para as pessoas físicas e jurídicas que vão trabalhar, como eu disse, com a produção, com o beneficiamento, a comercialização, tanto nacional quanto internacional, industrialização, ensino, pesquisa, em diferentes etapas desse trabalho com produto agropecuário. A única exceção fica para os produtores primários. Aí a gente tem o conteúdo, a próxima tela, sobre os programas desse autocontrole. Como eu estava falando, é a empresa, é a pessoa física que vai definir, com base nas leis de defesa agropecuária, um programa para ela mesma se gerir a respeito de todas as necessidades, todas as demandas sanitárias. O que é preciso ficar ali naquele programa obrigatoriamente são os registros sistematizados e auditáveis de todo o processo produtivo ali daquele local. Também é necessário colocar uma previsão do recolhimento de lotes dos produtos caso eles tenham alguma eventualidade, algum conflito de defesa sanitária. E também os procedimentos que a própria empresa, a própria pessoa física, vai adotar caso exista esse conflito. Fica então no papel do fiscal agropecuário conferir se o empresário, por exemplo, está seguindo esse próprio programa que ele criou e, claro, também conferindo a atenção a todas as leis e normas da defesa agropecuária. Passando para a nossa próxima tela, nessa nova versão, eu destaco aqui que ficou mantida a simplificação dos registros. Fica um registro unificado para aquele estabelecimento que possa ter mais de uma finalidade ali dentro das que são definidas na defesa agropecuária e a possibilidade de um registro automático para aqueles produtos que têm padrões já normatizados, dando mais celeridade a todo o processo. Fica dispensado de registro os insumos que são fabricados pelos produtores para aquele uso próprio, mas havendo exceção para produtos que seriam agrotóxicos ou então insumos veterinários. Isso vai ser ainda colocado em uma regulamentação. Passando para a próxima, a gente trata de um assunto que foi muito debatido pelo setor produtivo, que são as penalidades. Uma das penalidades é a advertência. Depois vem a multa. Na primeira versão do projeto do governo, a multa poderia chegar a um teto de R$ 300 mil. Agora ela está variando entre R$ 100 mil e R$ 150 mil, dividida em quatro níveis. Leve, moderada, grave e gravíssima. Essa gravíssima, isso que eu estou mostrando aqui, os R$ 150 mil de teto, seria uma multa gravíssima para uma empresa de grande porte. Caso fosse uma multa gravíssima para uma empresa de pequeno porte, esse teto ficaria em R$ 5 mil. Existe ali uma adequação pelo porte da empresa. E está ali destacado, caso haja uma reincidência dos problemas sanitários no prazo de cinco anos, essa multa do teto ganha um acréscimo de 10%. Passando ainda para outras penalidades, a gente tem a possível condenação dos produtos, suspensão da atividade e também caçação de registros ou então da habilitação profissional daquele profissional que está exercendo serviços agropecuários, da defesa agropecuária. Agora, o que a gente vê também de novidade nessa nova versão, são os recursos. Existe a possibilidade de recorrer de uma multa, de uma sanção, em terceira instância. Depois de já recorrer ali na primeira instância de quem aplicou a multa, a segunda instância seria falar com a Secretaria de Defesa Agropecuária. E caso exista uma tentativa de ainda recorrer em terceira instância, vai ser formada essa Comissão Especial de Recursos da Defesa Agropecuária, que conta com membros do Ministério da Agricultura, do Ministério da Justiça, da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil e também da Confederação Nacional da Indústria. Eles quem vão analisar, esse time vai analisar essa multa, essa penalidade, a autuação que foi colocada. Aí a gente passa também para outra parte, o programa de incentivo à conformidade, que já constava naquele projeto do Ministério da Agricultura. E aqui, ao invés de uma das obrigações desse programa de incentivo ser o compartilhamento em tempo real dos dados operacionais e de qualidade, agora virou um compartilhamento periódico. Quem aderir a esse programa vai ter a chance de regularizar alguma possível multa depois da notificação. Então você acaba evitando o processo de autuação, de se tornar de fato uma multa, uma sanção mais grave. E também quem adere acaba ganhando benefícios. Alguns deles que eu destaquei aqui são agilidade em processos de importação e exportação e prioridade em processos administrativos junto ao Ministério da Agricultura. Uma novidade que a gente viu também nessa nova versão é a criação da Vigifronteira, que seria um trabalho para evitar a entrada de substâncias ou agentes que tragam danos a toda a produção agropecuária do Brasil e também ações de contraterrorismo. Ali entre os trabalhos da defesa agropecuária, um trabalho para evitar que nós tenhamos a entrada de algum produto, alguma substância que traga problemas para a agricultura e pecuária do Brasil. E por fim, outro destaque que eu faço aqui são os princípios da fiscalização, algo que não constava no projeto do Ministério da Agricultura, tem agora nessa nova versão. Esses princípios de fiscalização são o gerenciamento dos riscos, a atuação preventiva, inclusive colocando que uma possível infração leve ali da defesa agropecuária poder ser convertida em algum outro processo ou então já ser corrigida antes de se tornar uma multa de nível leve, por exemplo. E também fica colocado que a fiscalização vai intervir de forma excepcional na atividade econômica. Claro que vários trabalhos dos fiscais agropecuários ainda vão ser mantidos. Já tinha sido destacado pelo secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, José Guilherme Leal, que alguns trabalhos como o de pós-mortem ainda contariam com esse fiscal e, como eu disse, ele vai seguir ali olhando. Nessa versão também ficou definida que esse programa do autocontrole não vai ficar só na esfera federal. Estados, Distrito Federal, municípios e consórcios municipais também vão ter que se adequar a esses programas de autocontrole. Isso é um ponto também muito importante que não constava na outra versão. Ali também, nesse substitutivo, a gente tem um acréscimo para renovar os contratos de 239 médicos veterinários, que teriam o contrato acabando nos próximos meses. É uma renovação que a gente já viu acontecer no ano passado, em 2020, então seria mais uma prorrogação para que esses profissionais continuem trabalhando pelos próximos quatro anos. Uma maneira de evitar uma nova necessidade de contratação, de concurso público, que a gente sabe que está congelado pelo orçamento. O Ministério da Economia não está autorizando novas contratações ou então novos concursos públicos. E, além disso, um ponto que também é polêmico. Agora, nessa nova versão, está colocado que as empresas podem fazer a contratação de médicos veterinários, por exemplo, para exercer atividades operacionais e técnicas ligadas à defesa agropecuária. Essa medida deve ser polêmica porque já havia bastante debate sobre isso, das empresas quererem contratar médicos veterinários para fazer esses trabalhos, não de fiscalização agropecuária. A fiscalização continua aos fiscais agropecuários, mas esses outros trabalhos operacionais e técnicos. Esses profissionais ou empresas que vão prestar esses serviços devem ser credenciados juntos ao Ministério da Agricultura. A gente ainda vai ter muita discussão a respeito deste assunto. O projeto deve ser debatido na Comissão da Agricultura daqui duas semanas para que os deputados tenham tempo de ler essas mudanças, possam também, por acaso, pedir novas emendas, novas sugestões de alteração desse texto. E, claro, vamos seguir acompanhando e trazendo todos os desdobramentos para que nenhum produtor seja pego de surpresa caso a gente veja esse projeto de lei se tornando uma lei de fato. Parabéns, Paola, pelo trabalho de apuração aí em Brasília. É um assunto importante, um tema complexo e a Paola trouxe para a gente. Obrigado, Paola. Até uma próxima. Boa noite.